Alguns amam, outros odeiam, mas ninguém pode negar a importância dos frameworks. Fala, Techers! Hoje eu quero voltar a falar de um framework front-end que faz tempo que não aparece aqui no canal, que é o Foundation. O Foundation nasceu lá atrás, quase que junto com o Bootstrap, e com o tempo ele foi ficando famoso. Lógico que assim, quando eu digo famoso, não é que ele é utilizado por milhões de pessoas. O Bootstrap ainda é mais famoso que o Foundation, mas ele é poderoso. E se você quer criar sites responsivos, ele também é uma ferramenta muito legal. Então a ideia hoje é a gente dar uma olhada na última versão dele, que é a 6, 6.alguma coisa, ver se tem alguma novidade, e se for legal, e se vocês acharem que vale a pena, eu posso fazer vídeos mensais falando do Foundation. E o legal do Foundation é que ele tem uma versão só para e-mails, só para a criação de newsletters responsivas, que são compatíveis com todos os clients de e-mail, inclusive Webmail, lá do Gmail, Yahoo, Outlook, todos esses que tem aí, que abrem direto no navegador, são compatíveis com este Foundation para e-mails. Então a gente vai dar uma olhadinha, ver o que tem de novidade lá, ver se vale a pena realmente falar dele ou continuar falando dele. E quem vai me dizer isso é você, Taker. Então deixa nos comentários aí se você conhece o Foundation, se você acha que vale a pena, deixa também algumas dicas de coisas que você fez com ele. E depois, mais para frente, se vocês quiserem, eu faço um comparativo entre o Bootstrap e o Foundation, para vocês verem qual é a melhor solução para o seu projeto ou para seus futuros projetos. E esse vídeo é um oferecimento da Tribe, uma escola de programação diferente, aonde você só paga pelo curso após conseguir um trabalho que remunere pelo menos R$ 3.500. O currículo dos caras é sensacional e com certeza você vai se tornar um programador profissional. Para saber mais e até mesmo fazer a sua inscrição, é só clicar no primeiro link aí na descrição. Antes da gente ir aqui para o site, eu só quero dizer que está passando uma moto, um carro, sei lá, acho que estão testando o Chevette, a Chevetteira estão testando hoje aí. Então se ficar um fundo aí, aparecer um carro do fundo, me desculpem. Logo vai ter uma acústica melhor aqui para abafar isso. Esse aqui é o site oficial do Foundation, ele já está na versão 6. Então ele tem uma bagagem bem interessante, uma bagagem de atualizações, uma comunidade grande. Então tudo que tem nele hoje, nessa última versão dele, são coisas que a própria comunidade pediram ou até informaram aos desenvolvedores oficiais e eles começaram a melhorar o framework. O bacana é que aqui no site oficial você vai encontrar a documentação e vai encontrar também duas versões do Foundation. Uma que é para criar sites e aplicativos móveis, mobile ou mobile, e outra que é para criar e-mails. Esse aqui de e-mail eu já usei, gostei. Só que lógico, como todo framework, ele tem umas coisas que irritam. E nesse caso é porque tem muita div, tem muita classe. Aí para você depois dar uma manutenção disso é muito chato. Mas por outro lado, funciona, é responsivo e daí o e-mail fica bonitinho. Mas o código fica bem feio. Na parte de site, que é o Foundation que a gente vai conversar hoje, aí não. Ele já está bem maduro. Então a parte de classe dele está bem definida, as classes estão bem definidas. A estrutura de grid também está bem definida. Então o código até que fica bonito. Por isso que é legal essa versão 6 do Foundation. E outra informação que tem aqui também é para que serve. Então ele fala basicamente que é para criar produtos, então sites, e criar também aplicativos, tanto para web, quanto para o dispositivo móvel, aí seja um Android ou iOS. Aí é legal que ele trabalha com a semântica, como eu falei, como ele está na versão 6, o código está muito mais bonito, muito mais fácil de você bater o olho e entender todas aquelas divs, todas aquelas classes e principalmente as tags de HTML5. Ele já está trabalhando com isso. Então achei bacana essa última versão. E ele também, como eu falei que é mobile, ele pensa primeiro na aplicação, na página, para o dispositivo móvel, para depois pensar na desktop. Isso é muito interessante, porque hoje em dia, sei lá, 80%, 70% dos usuários acessam um site via celular, via smartphone. Então é importante que pense nesse usuário, que pense bastante nele. Esse 70%, 80% que eu estou falando é baseado nas minhas experiências, tá? Lógico que de repente você tem uma aplicação aí, um site, que recebe 100% de acesso via desktop, de desktop. Então vai variar muito de projeto para projeto, mas é bom sempre pensar mesmo no dispositivo móvel, porque é a tela menor. Então se ele aparece bem aqui, se ele aparece bonitinho no celular, ele aparece bonitinho no celular, quer dizer que no desktop vai aparecer também. E a pessoa vai ter a usabilidade, vai conseguir ler, vai conseguir fazer tudo. E ó, passou moto de novo aí. Vocês me desculpem. Então ele é basicamente um canivete suíço, né? É bem esse desenho mesmo, o Foundation é um canivete suíço, para você poder criar o seu site ou aplicativo. E ele é bem fácil de ser aprendido. Você consegue consumir o Foundation, consegue usar o Foundation bem fácil. Coisa de 3, 4 horas estudando, você já começa a entender como tudo funciona. Outra coisa que eu acho bem legal que tem aqui no site é o Showcase, que ele mostra algumas aplicações, alguns sites que foram desenvolvidos, foram criados, tendo o Foundation como base. E o legal é que tem um monte de tema para a WordPress, que usa o Foundation, tem um monte de template para a Joomla, que usa o Foundation. Então ele é bom mesmo, ele é legal. Lógico que tem gente que nem sabe que ele existe, mas conhece o Bootstrap. Então por isso que é bom ficar ligado aí no mundo da tecnologia, porque tem framework que sai todo dia. Esse aqui já está há um bom tempo no mercado, mas enquanto eu estou falando com você aí, já deve ter saído a cada hora mais um framework front-end. Então tem aqueles que você tem que ignorar, e tem aqueles que você tem que ficar ligado. E o Foundation é um deles. Aqui no Showcase, olha só que bacana, alguns projetos, alguns sites, algumas aplicações que foram feitas utilizando ele. E aqui, o Washington Post, que é um grande jornal lá dos Estados Unidos, de Washington, e eles usam o Foundation, inclusive, para a parte móvel, ou para o mobile deles lá, para o aplicativo mobile deles, mobile, que eles desenvolveram. E isso é legal. Então é bacana depois você ler este case, entender por que essa galera de lá escolheu este framework e não outro, e assim você começa a ver que ele é legal nisso, ele é bacana naquilo, e assim você começa a desenvolver e a entender melhor como utilizar ele. Nos outros menus aqui do site do Foundation, tem a parte de desenvolvimento, então você encontra alguns recursos, alguns arquivos para download, tem a parte de templates HTML, que você também pode baixar e usar, e isso é bem legal, porque tem alguns templates aqui bacanas. de repente você está criando um portal de notícias, olha só, está aí já um templatezinho básico para você usar, que é criar um tema para WordPress no estilo Magazine, também tem a parte de real estate, que é de imobiliária, a parte de shopping, de e-commerce, blog, então ele tem alguns templates básicos aqui, que você pode baixar e usar à vontade aí no seu projeto, lógico que aí você vai ter que estudar o Foundation também, porque não é só baixar e usar, você tem que entender ali todas as tags, toda a parte de JavaScript dele, vai ter que entender também todas as classes, então tem um pequeno período aí de estudos, para você entender tudo, mas o legal é que ele já te dá essas ferramentas. Outra coisa que eu gosto muito do Foundation, são os building blocks, são bloquinhos de código mesmo, para você agilizar o trabalho, então você está querendo criar um carrossel ou um slide de imagens, ele já tem alguns building blocks para te ajudar a fazer isso, inclusive a parte de menu, você já tem aqui alguma coisa pronta que você pode usar, ele já te mostra como é o HTML, como é o CSS, aí você pode copiar e usar no seu projeto, e olha só, quando eu falei semântica, olha só que bacana, o código é limpo mesmo, ele não é tão semântico assim como ele diz, tem algumas coisas ali que ele usa div no lugar de tag, então aí já foge um pouco da semântica, mas o que eles querem dizer é que o código fica limpo, fica fácil de ser interpretado pelo programador. E outra coisa que tem aqui nos building blocks, são outros tipos de códigos, outras funcionalidades que você pode ter no seu site, então como eu falei, você pode ter um slide de imagens, você pode ter formulários, você pode ter várias coisinhas que outras pessoas da comunidade já desenvolveram e subiram aqui no repositório de building blocks para você poder usar também. Então eu acho que é legal depois você dar uma acessada, ver tudo o que eles têm aqui, tem também a parte de JavaScript, que está bem legal, é bem fácil de entender, de interpretar o que está sendo feito, então eu acho que nessa parte o foundation é bem bacana. O Bootstrap 5 está caminhando para isso, JavaScript puro, é fácil de entender o código, qualquer pessoa, mesmo que não seja responsável por aquele projeto, consegue ver o arquivo e entender o que está lá. Outra coisa aqui no site que é legal, são os tutoriais, então você tem tutoriais de como utilizar o framework, você tem como assistir vídeos criados pelas próprias pessoas responsáveis pelo framework, nada melhor do que ver quem fez falando como usar, você tem também aqui a parte de lições, então você tem como fazer algumas lições para fazer determinada coisa, assim você aprende realmente, tem também cursos, treinamentos, certificação, e na parte de documentos, de docs, é onde você vai aprender a usar o foundation, é onde você tem tudo que pode ser feito com ele. Então é o setup, como que você configura, tem a parte de tipografia, utilitários, controles, navegação, aí ele te mostra como fazer uma navegação, e aí você tem um exemplo de código e tem também um vídeo introdutório. Olha só que bacana, isso que é legal, é bem profissional mesmo, o foundation tem essa característica de ter uma equipe ativa, uma equipe que é comercial, vamos dizer assim, é uma empresa chamada Zurb, que está por trás, o Zurb ou Zurb, que está por trás do framework, e eles mantêm lá uma equipe diária, lá direto, trabalhando nas melhorias. Então por isso que o foundation tem esse estilo mais profissionalzão, e isso é muito legal, porque dá a oportunidade de várias pessoas conhecerem o framework e trabalharem com ele. Muito bom, hein, Taker? O foundation é sensacional, ele não é tão conhecido quanto merece, eu acho que ele merecia mais destaque aí no mercado, no mundo do desenvolvimento, mas isso também faz parte, porque o Bootstrap ganhou tanta atração, ganhou tanto usuário, tantas pessoas, tantos programadores nos últimos anos, eu acho que é até complicado agora para que outro framework consiga pelo menos chegar perto do sucesso do Bootstrap. Mas isso não quer dizer que o foundation é ruim, muito pelo contrário, ele é bem legal. Se vai ter uma continuação mensal, se vai ter vídeos mensais sobre o foundation, é você, Taker, que decide. Por isso, deixe nos comentários o que você acha legal, se você acha legal isso, e claro, deixe também dicas do que você quer ver, ou até mesmo de coisas que você fez no foundation que você não gostou de fazer no Bootstrap, ou vice-versa, porque isso é legal para conteúdo. E, de repente, eu posso até convidar você aí do outro lado para participar de um vídeo comigo. Olha aí a oportunidade, hein? Se você, de repente, quer falar sobre o foundation e quer defender este framework, deixe aí nos comentários. De repente, a gente combina aí um vídeo e você vai aparecer aqui no TechZoom junto comigo. Agora, não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo e, claro, assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu!